Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amigos inscritos do canal? Hoje eu tô aqui com a galerinha da Cal gravando um outro jogo. Fala oi, gente! Oi! Como que é o nome do jogo mesmo, gente? Identifraude. Identifraude. Gente, olha lá! Eu tô aqui, ó... Tá vendo ali o botão verde? A gente tem que chegar lá, gente, naquele botão verde, pra abrir aquela porta ali, ó. Só que o que que acontece? Quando você chega lá, tem um monstro branco, um monstro de olho branco que ele te mata. Ai! Inclusive ele tá aqui agora. Ele me matou, gente. Ele deu a volta e me matou. É esse botão aqui, ó, gente. Eu tô tentando abrir o botão. Ai, passei, 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 passei. Ganhou? Tô naquele labirinto. Tô! Eu tô na grama, gente. Agora eu olho... Eu ando... Eu ando olhando pra frente ou pra trás? Boa noite, hein, né? É, passei, passei. Tá. Aonde vocês estão? Vocês estão aqui na grama ou vocês continuam lá no labirinto? Continuo no labirinto. Mas ele continua no corredor. Tá. Gente, eu tô na fase de grama e a Bruna, ela já tá na outra fase depois dessa daqui da de grama. Ela tá na fase daquela que pega o rádio. Ela tá quase saindo. Sim, eu vou ter que enfrentar um boss gigante sozinha. Mas eu vou chegar aqui. Gente, o que que é isso? Que susto que eu levei, mano. É um bicho ou é uma pessoa? Nossa. Eu não tô nem levando susto com o bicho. Eu tô levando susto com o barulho. É um bicho? Gente, vem um... Gente, esse bicho preto aqui, esse bicho preto... Tá vermelho aqui, o... Não dá pra abrir por enquanto. Só dá pra abrir quando tá verde. Aquele... O bicho... Ele estava com óis. O bicho branco... Não, calma. O bicho preto com óis. O bicho branco me matou. O bicho... Ah, esse bicho aí é muito difícil de sair dele. Gente, eu tô na porta de novo, mas o botão tá vermelho. Eu não consigo abrir. Eu não tô na porta. Gente, eu não vou ter nenhuma porta. Pode me matar. Gente, eu tô... Eu voltei aqui pro labirinto, porque eu morri. Ai, que susto, velho. É, gente. Gente, esse jogo é muito difícil. Se você já conseguiu sair desse jogo, deixa aqui nos comentários. Como que a gente faz pra sair desse jogo? Porque eu nunca consegui, gente. Gente, gente, eu achei o espelho. Ah, nossa. Eu acho... Achei ele no espelho, mas agora pra que lado eu vou? Tem vários bichos, gente. Tem um que você tem que olhar no olho dele. Tem um bicho que ele só ataca você se você estiver sozinho. E tem um bicho de olho branco que eu não sei como foge dele. Toda vez ele me mata. Ah, e também tem um bicho que, tipo... Ele só te mata se você estiver andando. Se você parar, você tem que esperar ele sair do seu caminho pra não poder andar. Senão ele volta e te mata. O que aconteceu com a Luísa. O que aconteceu com a Luísa? Então, eu acho que foi esse bicho que me matou da última vez. Ele veste uma camiseta branca? Não, ele é, tipo... Ele voa com a cabeça, tipo... Com a cabeça redonda. Ele tem um monte de olhos vermelhos em volta do... Correu, correu. Gente, o botão não fica verde. Eu não consigo abrir. Tem várias patas aqui do bicho, já. Tipo, os dois fechados. Gente, eu tô delirando aqui na minha casa e pra casa desse jogo. Ai, gente. Delirando o bicho. Olha lá, ó. Tá indicando que o bicho tá aqui perto. Olha lá, ele ali, ó. Ele vai dar a volta pra me pegar, gente. Ah, não. É a Ana. Vem, Ana. Vem pra cá. Dá a volta. Dá a volta e vem. Não tem um bicho, mano. Ele tá perto de mim aqui. Cuidado, Ana. É isso. Ah, que lindo, Ana. Tá morrendo ou não? Tá aqui, gente? Acho que eu tô morrendo. Dando a volta mesmo. Você saiu da volta, né? Ó, é só você seguir reto. Segue reto aqui. Vira, ó. E vem pra... Ixi, tá vindo um bicho agora. Gente, me lasquei. Eu tô perto da porta e tá vindo um bicho. Ai, não seja o branco. Não seja o branco. Não seja o branco. É o branco. Fica parada. Não adianta ficar parada. Não tem como fugir do branco. Hã? Eu consegui fugir dele. Como? Ana, aqui, ó. Eu tô aqui. Ana, Ana. Para, para, para. Fica parada. Olha eu aqui, ó. Eu tô olhando. Ó, tá vendo? A saída tá aqui, ó. A gente tem que dar a volta pra ir lá. Tá vendo? Ó. Vem, me segue. Me segue. Ah, morri, velho. Eu tipo assim, gente. Eu acho que aquele lá não... O bicho branco tá por aqui. Oi? Eu tava na porta desse lugar que eu tô. Ele... Ele só fui, sabe? Eu despreciei ele. Ah, ele campera. Ele te matou, Ana? Eu te matou. Não. Sim. Matou. Isso, daqui a pouco eu vou estar dentro. Eu deixei nesse dia. Porque ele não me encontrou. A de nenhum lugar. Eu não encontrei. Ó. Gente, eu tô na porta. Eu consegui. Vou apertar aqui pra ver se eu consigo sair. Mano, eu consegui achar no mínimo um espelho. Um espelho. Eu consegui achar o espelho. Aperta a porta da desgrama. Eu consegui achar o espelho. Aí, sai, sai, mercenário. Não, mercenário. É aqui. Vem, vem. Mercenário. Onde, querida? Aqui. Você cruzou comigo. Não cruzei, não. Cadê? Ixi, então você tá possuído. Era um bicho seu possuído. Acabou de cruzar comigo. Ah, eu tinha cruzado comigo. Eu gosto. Gente, é muito difícil. Muito. Eu vou tentar seguir por aqui. Bom, gente. Eu não consegui achar a saída ainda. Acho meio difícil encontrar. Mas, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. Pra concorrer a 400 Robux. Deixa seu like aqui. Pra gente sempre trazer coisas novas. Tem um monte de coisa nova, gente. Tem um monte de vídeo novo agora. Ixi, o bicho tá perto. Tem um monte de conteúdos novos. Que eu vou colocar pra vocês. Incluindo os novos itens, gente. Do Bloxys Awards. Que tá chegando aí, gente. Vai ter itens novos. E eu vou mostrar pra vocês tudinho. Como que faz pra pegar. Gente, pelo visto eu vou morrer aqui. Porque eu não tô achando a saída. Infelizmente. Eu também não tô achando o rádio, né? Olha, eu não tô achando a coisa da drama, véi. Eu não tô achando o rádio. Eu encontro o monstro. Já tá me indicando que... Essas pegadinhas aqui, gente. Indica que o monstro tá perto. Gente, eu tô sozinha nas gramas. Eu não sei o que fazer. Não sei pra onde ir. Eu tô tentando chegar, Bruna. Onde você tá? Mas eu não consigo. Aqui na grama eu só... Eu só acho sem saída. Não achei nenhuma porta ainda. Aperta, aperta o botão e fica de costa pra porta. Senão o bicho branco vai te matar. Ou o bicho vermelho. Fica de costa pra porta. Espera ela abrir e entra. Não, 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 não. Eu tenho que ficar de costa. É, você entra de costa. Ai, vai. O que eu dei de costa? Tá, calma. Ué, não abriu? Gente, como é que faz pra desprestar aquele bicho de olho branco? Ah, beleza. Gente, eu não sei pra onde eu vou. Todo lugar que eu vou, gente, dá sem saída. Todo lugar que eu vou. Ah, João, agora eu não abro, né? Ai, que susto. Quem que não vai que a sua intuição diz que é a mulher certa? Gente, eu vou pra cá. Tô escutando passos. Que susto. Ai, corre. Ah, gente, esqueci ele. Gente, agora ou eu acho a saída ou eu morro. Meu Deus. Eu ou eu acho o rádio ou eu fico parada aqui esperando o rádio. Uma pessoa que te dá o olázinho, você pode fugir, né? Pra gente procurar o tal do rádio junta. Ah, Amanda, eu morri no rádio. Gente, já tá 11 minutos e nada da saída nem do rádio, nem da porta, nem da Bruna. Você morreu? Morreu. Mas você vai ficar, você vai renascer perto da porta. Fica ligado aí que é só você dar a volta. Se você olhar por... Se você olhar pra cadeia aí, como que chama, gente? Pra grade. Se você olhar pra grade, você vai ver que o botão tá do outro lado. É só você dar a volta. Dar a volta e aí você volta pro botão de novo. Que é aí que é o lugar da saída. Nossa, porque se eles não tiverem avisado antes, o bicho de demoniar. Tá pra pé de mim, ó. Pra pegar o prazer. Ó, gente. Server público. Eu vou continuar jogando aqui. Achou? Se você quiser entrar com a gente, é só você me seguir. É só você seguir o meu jogo, que meu jogo tá aberto. Aí a gente encontra a saída junto, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.